comemorar ou repudiar o golpe civil-militar de 1º de abril de 1964. Para quem não me conhece, eu sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará, e estamos aqui no canal Geposte TV para pensarmos criticamente se devemos ou não denunciar ou enaltecer a ação golpista de 1964. O presidente Jair Bolsonaro está incentivando os militares e vários setores sociais a comemorar o levante de setores das Forças Armadas que ocorreu em 1964. A pergunta é o que pensar e o que fazer diante disso? Primeiro, vamos partir da realidade dos fatos. Jair Bolsonaro foi eleito dentro de um processo fraudulento, um processo jurídico-político, no qual o seu principal adversário, Lula, foi levado sem provas a uma prisão política. Então, o seu principal adversário estava fora da disputa eleitoral. Mesmo assim, Bolsonaro, vencendo, não teve a maioria dos votos. Se somarmos os votos de Haddad, votos nulos e brancos e abstenções, a maioria da população brasileira eleitoral, eleitoralmente representada, não apoia Jair Bolsonaro. De janeiro até hoje, despenca a sua popularidade. Mesmo assim, ele, que é um presidente de orientação de extrema direita, e lembremos aqui que a direita significa aqueles setores sociais que se expressam politicamente do lado dos privilégios e contra os avanços democráticos e sociais da maioria da população brasileira. Pois bem, este presidente que tem esse perfil está chamando isso. Então, um presidente de extrema direita, que é contra os direitos sociais dos trabalhadores, da maioria da população, contra a democracia, chama a comemorar um golpe de 1964. Segundo elemento importante, Bolsonaro, todas essas características expressas, que tem um governo de extrema direita, que quer destruir a previdência pública, que tem no seu Ministério da Educação um colombiano que quer atacar os professores, quer retroceder as conquistas educacionais, que tem uma ministra que, em um determinado área, que é a defesa da família, que é contra a ciência, que tem um chanceler, que joga na lata do lixo todos os princípios democráticos, burgueses da diplomacia brasileira, que tem defensores do agronegócio, defensores da caça aberta, defensores da repressão aos trabalhadores, que está implementando esse governo, um processo de esvaziamento e de repressão às organizações sociais, é um governo que quer comemorar o golpe de 1º de abril de 1964. Só isso já dá para pensar, de forma crítica, se um governo que está fazendo tudo isso, está chamando a comemoração, será que o golpe civil-militar de abril de 1964 foi uma coisa boa para o Brasil? Vamos aos fatos. No dia 30 de março de 1964, o presidente João Goulart, assim se manifesta. A crise que se manifesta no país foi provocada pela minoria de privilegiados, dos que vivem de olhos voltados para o passado e temem enfrentar o luminoso futuro que se abrirá à democracia pela integração de milhões de patrícios nossos na vida econômica, social e política da nação, libertando-os da penúria e da ignorância. Veja, o governo João Goulart não era um governo nem socialista e muito menos comunista. Era um governo nacionalista que defendia uma determinada autonomia para o capitalismo no Brasil. Uma autonomia que colocasse o Brasil dentro da concepção dele com uma certa soberania em relação aos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, garantisse conquistas democráticas para os trabalhadores, como aumento salarial, como uma legislação social, reforma agrária, com investimentos maiores na educação pública. Então, essa era a perspectiva, podemos criticar ou não, mas era a perspectiva do João Goulart. Contra isso, se elevava uma rede de conspiradores, não vamos colocar aqui, porque estamos só discutindo os fatos, que, em 31 de março, sob a direção de dois generais, o general Carlos Luiz Guedes, em Belo Horizonte, e Olímpio Mourão, em Juiz de Fora, se sublevaram, se levantaram, contra essa perspectiva colocada por João Goulart e vários setores sociais. Alguns dizem que eles se levantaram antes do tempo. O Olímpio Mourão, é importante dizer que ele era, na década de 30, um militar integralista. O que foi o integralismo? O integralismo foi um movimento fascista brasileiro. E, em 1937, ele inventou, ele forjou, ele criou um chamado Plano Coen, que, segundo a sua construção, foi construído pelo Internacional Comunista para um golpe no Brasil. Esse plano foi comprado pelo Getúlio Vargas, que deu o golpe de 1937, no 10 de novembro de 1937, criando o Estado Novo, que durou até 1945. Então, dá para ver, realmente, o quanto o Mourão, né, amava a democracia. No mesmo dia 31, João Goulart vai ligar para o general Amaury Cruel, e vai pedir, né, vai dar um apoio, né, a esse levante. Cruel, que depois a gente pode se aprofundar mais, que já tinha recebido dinheiro dos norte-americanos, vai dizer que, realmente, apoia, se levar, apoiará o João Goulart, se ele se voltar contra as organizações dos trabalhadores. Ou seja, se ele perder as lideranças sindicais, perder as lideranças populares, e se ele fechar os sindicatos. Diante disso, João Goulart assim responde. General, eu não abandono os meus amigos. Se essas são as suas condições para apoiar o governo, mantendo-se na legalidade, eu não as examino. Prefiro ficar com as minhas origens. O senhor quer fique com as suas convicções. põe as trovas na rua e traia abertamente. Então, o processo de conspiração já ia longe. No 1º de abril, ele vai atrás do ministro da guerra, o general Jair Dantas Ribeiro, certo? Que está meio adoentado, engraçado, adoeceu durante a tentativa golpista. Que vai dizer que apoia o Jango, que defende o Jango, contanto que ele reprima o povo e suas organizações. Jango se nega a fazer isso. Às 12 horas do dia 1º de abril, Jango vai para Brasília, vai atrás de outros generais e ele obtém a mesma resposta. Vá contra o povo, vá contra os interesses populares, prenda as lideranças, fecha os sindicatos e nós estaremos do seu lado. Há uma exceção aos conspiradores militares. que é o general Ladatario Telles, que se mantém fiel, leal à legalidade. Bem, diante disso, ainda há uma tentativa do movimento organizado dos trabalhadores convocar uma greve geral. Mas por uma série de motivos que não vamos discutir aqui, pela extrema confiança no chamado esquema militar, no sentimento democrático das forças armadas, esse movimento não chega ao resultado desejado. E no dia primeiro de abril, já está praticamente definido a vitória dos golpistas em 1964. 64. Por isso que o dia do golpe civil militar no Brasil, quando o golpe se consolida, é no dia primeiro de abril, ou seja, o dia da mentira, o dia dos bobos. Que depois, os dirigentes do regime militar, da ditadura militar, vão fazer retroceder para o dia 31 de março. No dia 2 de abril, ocorre uma coisa que só é comparável à atividade jurídica do Moro, tá certo? Que foi que Jango, o João Goulart, ainda em território nacional, certo? Ou seja, o presidente ainda se encontrava no Brasil, mas em Brasília, é decidido, é informado, que a presidência do Brasil se encontra vaga, ou seja, que não há presidente do Brasil, e aí se consolida juridicamente o golpe militar. Bem, esses são os fatos. Do dia primeiro de abril de 1964 até 1985, ou seja, durante 21 anos, o Brasil viveu um processo, certo? De profundo retrocesso das liberdades democráticas, das conquistas sociais. Só para dar um exemplo para as novas gerações, que um trabalhador, quando alcançava 10 anos seguidos, contínuos, do emprego, não poderia ser mais demitido. Mas isso os militares retiraram. retiraram, diminuíram os salários, reprimiram os sindicatos, assassinaram, prenderam, expulsaram os resistentes, né? Houve um milagre econômico devido a diversas situações, né? Mas já em 10 anos de ditadura, em 1974, a ditadura militar já começa a definhar, né? E, em 1985, os generais saíram pela porta de trás. Ok? Então, diante disso, é um dever, é uma necessidade, é um compromisso com a verdade denunciar o dia 1º de abril de 1964 como um dia que não deve ser comemorado. Como um dia que, de uma maneira violenta, de uma forma conspirativa, foi retirado dos trabalhadores brasileiros, das trabalhadoras brasileiras, da juventude, dos indígenas, do conjunto da população mais pobre, um futuro. E, do Brasil, a possibilidade de ser um país democrático, desenvolvido, autônomo e com condições de vida melhores para seu povo. Então, ditadura nunca mais! do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil,